E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje eu quero falar um assunto aqui com vocês que eu vi que tem muita gente me perguntando. É um assunto sobre a casa, né? Vocês sabem que eu moro nessa casa aqui com meus amigos e tem uma galera que não é pouca, tá ligado? Tem muita gente mesmo perguntando se o Dentinho e se a Bruna saiu daqui de casa. E hoje eu quero explicar isso aqui pra vocês certinho. Eu tô com eles aqui e eu vou falar pra vocês o que que aconteceu. Mas antes, quero dar um aviso bem rápido. Pra você que não comprou ainda sua camiseta ou seu boné do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá no meu site, que é loja021.com.br. Garante a sua camiseta, sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E mano, tá chegando muito, muito rápido. Já faz um tempo que essas roupas tão lá no site, então logo logo eu vou mudar, vou lançar uma coleção nova aqui. Então garante o seu, porque logo logo pode mudar e esse modelo aqui pode não existir mais. Então é muito importante você correr lá no site e garantir a sua camiseta ou a sua blusa. Já tá um pouco de noite aqui na minha cidade. Ó pra vocês verem, são 7h34. Ih, já tá mó escuro. Olha aí o breu que tá esse negócio aqui, gente. Cê é louco! Mas o que tá acontecendo aqui é o seguinte, cês aí que me acompanham já faz bastante tempo, cês tão ligado que eu morava em uma casa sozinho. E era uma casa assim, bem grande, tá ligado? Tipo, não era do tamanho dessa, mas era bem grande. E mano, deu muito, muito trabalho pra eu me se acostumar a morar naquela casa. Muitas noites eu não conseguia nem ficar lá, tá ligado? Eu tinha que ir pra casa dos meus pais, porque eu ficava com um pouco de medo. Porque aquela casa lá era meio assombrada. E quando acabou o contrato daquela casa, eu resolvi me mudar pra uma casa maior. Só que daí eu pensei, falei, mano, como eu já ficava com medo naquela casa? Imagina nessa que é bem maior. Foi aí então que eu convidei meus amigos, né, pra vir morar comigo aqui, ou então pelo menos passar um tempo pra gente ver o jeito que ia ser. E uns 3 meses atrás aí, a gente entrou nessa casa, entrou eu, o Dentinho, a Karen e o Eduardo. A Bruna, ela sempre tava gravando junto com a gente. A gente até arrumou um quarto pra ela e falou, Bruna, vamos, Bruna, vamos, pelo menos você experimenta o jeito que é. Se você não gostar, sei lá, pega suas coisas e pode voltar pra casa da sua mãe. Vamos fazer um teste, vamos ver o jeito que é morar entre amigos, né? E a Bruna, por ser tão apegada assim na família, tá fazendo faculdade, ela faz bastante academia, ela acabou ficando mais na casa da mãe dela do que aqui. Pra vocês terem ideia, o quarto da Bruna tá ali e ela dorme na casa da mãe dela, mas quando a gente vai gravar, ela tá sempre aqui com a gente. Ela nunca foi embora, ela nunca deixou a gente. Já o Dentinho resolveu fazer esse teste. O Dentinho morava com a mãe dele e ele falou, Mike, vou fazer esse teste. Eu não sei o jeito que é morar longe da minha mãe, não sei o jeito que é morar longe do meu pai. Eu nunca morei fora, eu sempre morei com meus pais. E foi o que aconteceu. O Dentinho veio aqui com a gente, tá ligado? Ficou aí um tempo com nós. E ele resolveu fazer esse teste também de como seria morar longe de casa, né? Morar longe da família. Só que ele não se acostumou, tá ligado? Eu tô aqui com ele, não teve briga nenhuma. Tem gente que acha que teve confusão, que teve discussão, mas não teve. Galera, morar longe do seu pai, da sua mãe, da sua família que cresceu junto com você é muito difícil. Não é nada fácil, tá ligado? Tem muita gente que acaba fazendo isso, entra em depressão, entra em tristeza. Muitos de vocês aí que me assistem devem saber do que eu tô falando. E foi nada mais e nada menos do que aconteceu. O Dentinho, ele não conseguiu se acostumar, tá ligado? Ele sentiu muita saudade da família dele. E ele chegou em mim e falou Mike, como eu tô começando no YouTube agora? Eu tô aprendendo as coisas ainda. Tá muito estranho pra mim, eu não tô conseguindo me acostumar tão rápido. Então como eu passei um tempo aqui com vocês, já vi o jeito que é, eu vou voltar pra casa da minha mãe pra dar uma esclarecida nas coisas. E foi o que aconteceu, não teve treta nenhuma. E aí Dentinho, o pessoal aqui tá achando que tem treta aqui, mano. Galera, não tem briga nenhuma. Tem, nossa, comentário nos vídeos, nossa, no meu Instagram, eu acho que no seu também. Todo mundo, meu Deus do céu. Você deu uma sumida daqui de casa e a galera, tipo, começou a perguntar, né, mano? Porque eu também não falei nada. Eu falei, eu não sei se o Dentinho quer que fala, não sei se... Não, mas que nem a gente tinha conversado. Que nem eu falei pra você, eu falei, tio, eu não vou falar nada pro povo não achar estranho. Entendeu? Só que é o seguinte, por eu não falar nada, você não falar nada e ninguém falar nada, o povo pensou que a gente ia brigar. E não era o que a gente queria mostrar, a gente queria mostrar que a gente continuava amigo e tudo mais, só que eu não me adaptei e saí, fui morar com a minha mãe e com o meu pai. Até então tava acontecendo um monte de coisa que eu não preciso citar aqui, que você já sabe, que é com a minha família, que é mais interno. Coisa pessoal sua, né? Coisa pessoal minha. Então, tipo assim, tava acontecendo, eu tive que dar uma força pra minha família, como que lá eu conseguia dar mais força do que aqui. E você sabe muito bem disso, todos sabem, todos estão de prova. Eu falo, tá ligado, com um monte de amigo meu, a pessoa acha que sair da casa da mãe, do pai, só porque vai ser uma casa top, tá ligado, vai ser da hora, vai ser tão legal assim, mas às vezes não. Tem uns momentos de dificuldade, né mano, que nem a Bruna aqui nesse momento. Olha a dificuldade dela pra levantar. Se ela morar sozinha, ela ia ficar o dia inteiro jogada. É, realmente. Aí eu tô na casa dos meus pais, eles colocam a ordem. Ó, um exemplo mesmo pra me dar pra vocês aqui é a Karen, tá ligado? A Karen, ela mora aqui comigo também. Vocês vê ela nos vídeos aí direto, tá ligado? Mas a Karen não dorme aqui em casa meio de semana. Isso aí ninguém sabia, né? É verdade, eu durmo aqui só de final de semana. Sabe por que ela não dorme aqui meio de semana? Porque ela não se acostumou, tá ligado? A acordar cedo sozinha. Acordar cedo sozinha. É, eu tenho que acordar todo dia às 7 horas pra ir pra aula. Aí lá em casa minha mãe me acorda. Aqui ninguém me acorda. Então eu fico aqui só de final de semana. Eu te acordo? Aham, acordo em meio dia. Na hora que minha aula tá acabando, você vai lá me acordar pra ir. Esse negócio tipo de morar fora de casa, morar longe, é difícil. Galera, sério, é muito, muito difícil. Até você se acostumar, até você se habituar com todas as situações que você entra. Por exemplo, eu. Depois que eu saí da casa da minha mãe, os dias mais ruins que eu tive foi quando eu fiquei doente. Eu tava longe da casa da minha mãe, deitado na cama, com febre, morrendo, tá ligado? Morrendo mesmo. E, mano, não tem o que fazer, velho. Você fica na bad, tá ligado? E como o Dentinho tava começando no YouTube esse ano, o Dentinho começou o canal dele em dezembro pra janeiro, tá ligado? Ele já entra no meio desse bolo louco. Eu acho que ele ficou um pouco assustado. E ainda começou a dar uns negócios na família dele que é melhor a gente não falar sobre isso. Ele preferiu ficar mais perto da família do que, tipo, gravando um vídeo aqui. Mas daquele jeito, né, mano? Ele tá sempre aqui. Às vezes a gente não grava, faz um rolê, o Dentinho tá aqui com nós também. Mano, quem acompanha lá no Insta, tá ligado? Tá ligado que tá tudo normal. É o mesmo isso, né? Briga não tem, é que o povo pensa, tipo, assim, que não dá pra explicar pra isso. Se for pra mim explicar ou você explicar como que a gente tá fazendo agora, você não for assim. Agora a Bruna regou, meu irmão. Nossa senhora. A Bruna não tentou nem ficar dormindo direito no quarto ali. Ah, não, gente, mas é que não dá. Eu não consigo dormir fora de casa, sério. Mike, pra você ter noção, eu nunca dormi, tipo, em casa de amiga. Nunca, nunca, nunca. Nunca? Nunca, nunca, nem pequena. Você é família, né, Bruna? Family friendly. Bem, não aguento. E daí tem a Belinha também, que daí eu fico muito perto dela. Então, aí o Jack não se deu bem com a Belinha. Aí outra situação também. O Jack queria comer o rabo dela. Não fala assim, tá? Não, gente. É verdade. Não, ele queria comer, não dessa maneira que eu não tô pensando. Queria comer de morder, de machucar. É, então. Porque o Jack é morto. Ele é nervoso, né? Não, olha a cara dele. Mas é. Entendeu, galera? É meio confuso. Tipo assim, tem vários fatores, tá ligado? Mas, mano, vocês me acompanham aqui no canal tem três anos, tá ligado? Um ano passado eu morei sozinho, tá ligado? Eu chamei a galera aqui pra gente ver o jeito que ia ser. Eu já imaginei que um ou outro não ia se habituar. Que foi o caso do Dentino. Isso habituou, entendeu? Mas, tá tudo certo, filho. Vida que segue, moleque. Não é tá aqui, não é grava, não é faz nossos negócios loucos aqui. Daquele jeitão. O Eduardo, ele não tá aqui agora, não. Porque teve briga nem nada, mas o Eduardo tá trabalhando. O Eduardo vive fora de casa também, porque o trampo dele ocupa muito tempo. O Eduardo tem vez que ele trabalha 12 horas todo dia. E acaba não aparecendo aqui no vídeo. O pessoal acha que tem alguma coisa. Que é o caso tipo da Bruna. A Bruna tá no final do semestre da faculdade. Várias provas, um monte de trabalho, um monte de coisa. E com isso, ela acabou dando uma sumidinha. Mas, dei um pouquinho assim. E eu vi que já tinha gente. Mike, você tocou a Bruna na casa. Mas não, mas nem. Você tá doido? Você tá louco, gente. Tocar a Bruna de casa, já pensou, Bruno? Ai, gente, pelo amor de Deus. Aqui nós vivemos na paz. Você é muito nerd, Bruno. Você é muito nerdzinha até lá, né? Ô, Fih, tem que ser. Tem que pensar no futuro, né? Tem que ser. Fala pra galerinha, pra quem quer realizar seu sonho, comprar seu carro, sua moto tem que fazer o quê? Não, gente, tem que ser independente. Não pode esse negócio ficar nas costas dos outros pelando pelos outros. Trabalhar e estudar. Tem que trabalhar, conquistar o que é seu, entendeu? Porque a melhor coisa que tem é você conquistar com o seu dinheiro pra ninguém ficar falando na sua cabeça. Então, por isso que eu tô estudando. Por isso que eu tô, tipo, metendo o pau. Mas agora, eu tô no terceiro ano. Então, se Deus quiser, eu tô formada já, já. E daí eu tô meio que, né? Eu acho, né? Acredito que depois de formada eu dou uma diminuída aí. Mas, né? Não sei. Tem gente que fala que trabalha mais. Ela falou que vai virar delegada. Se marcar, ela vai prender nós. Não, Fih. Fazer merda comigo. Principalmente o Dentinho. Ah, não é o que? O Dentinho se fazer merda, ele vai pra cadeia. Ele fica lá. Ah, pronto. Tem que esperar. Não, fica solto. O quê, Fih? Olha essa cara dele aí, ó. Não, não é o que eu tô fazendo assim. Ué, pelo menos alguma forma, tem que ganhar. Ué, coitado. Essa belezinha desse neguinho aqui, rapaz. Que belezinha essas penuge dele aqui, gente. Meu Deus do céu. O negócio tá perdendo a linha aqui, já. Já tá falando dos pelos da canela. Do outro, do outro. Vai prendendo isso aqui, hein? Para tudo. Bom, o que a gente queria falar era isso mesmo, tá ligado? Porque eu vi que tava um ponto de interrogação na cabeça de vocês aí, muito grande. E vocês tá ligado que eu sempre fui muito sincero com vocês. Eu sempre fiz vídeo de moto falando o que tá rolando, tá ligado? Tem gente que falou, Mike, você tá com essa história do vizinho aí de novo, é pra ganhar a visitação. Não, o vizinho tá me infernizando a vida mesmo. E por isso que eu falo, tá ligado? O cara começa a infernizar, eu falo pra fazer vida essa porra. Eu sou desse jeito, entendeu? Eu sou sincero. Eu falo, mano. O que tá acontecendo, eu falo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham entendido aí tudo que aconteceu aqui. E é isso que a gente falou aqui pra vocês hoje. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês, porque é muito importante. Eu sabia a opinião de vocês, mas saibam que foi isso que aconteceu. Às vezes um comentário ou outro que deixaram aí embaixo não tem nada a ver com a paçoca. O que aconteceu é isso que a gente tá falando aqui. Bom, eu vou encerrando esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho